Essa Assembleia está acontecendo, porque teve a greve do ano passado, de 62 dias, teve essa agora que é abril, foi suspenso e o governo disse que voltaria a negociar. Quinta-feira passada teve uma reunião e eles suspenderam essa negociação, dizendo que ela vai acontecer logo após as eleições. E a gente está muito preocupado com isso, porque sabemos que negociar depois das eleições não tem nada a ver com o período eleitoral, porque as eleições são municipais. Como nós não temos nada cumprido até agora, o governo não cumpriu nada que ele prometeu desde o ano passado, que a partir de janeiro de 2012 nós estaríamos ganhando muito bem. Não é verdade. O que tem que ser passado esse ano para o piso, 22,22% não está sendo repassado e amanhã, nessa Assembleia, que vai acontecer às 14 horas em Florianópolis, no Centro-Sul, vai ser colocado para a categoria, vai se discutir. Nós temos conselho deliberativo pela parte da manhã, com representação de todo o Estado. Então, é esta Assembleia decisiva, vai sair as propostas de toda a luta da categoria daqui para frente.